Música Colégio Autêntico, hashtag Vem Ser Autêntico Quinta-feira, dia 5 de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas, perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-nos os ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Haverá no céu alegria por um só pecador que se converte. O evangelista da misericórdia de Deus, São Lucas, nos expõe duas parábolas de Jesus que iluminam a conduta divina para com os pecadores que regressam ao bom caminho. Com a imagem tão humana de alegria, nos revela a bondade de Deus que se alegra com o retorno de quem havia se afastado do pecado. É como o retorno à casa do Pai, como dirá mais explicitamente em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. O Senhor não veio para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. E fez tudo isso acolhendo os pecadores que, com plena confiança, aproximavam-se de Jesus, os publicanos e os pecadores para ouvi-lo, já que ele lhes curava a alma como um médico cura o corpo dos enfermos. Os fariseus eram tidos como boas pessoas e não sentiam necessidade do médico. E por eles, disse o evangelista que Jesus propôs as parábolas que hoje lemos. Se nós nos sentimos espiritualmente enfermos, Jesus nos atenderá e se alegrará de que acudamos, orramos a ele. Contudo, se nós, como os orgulhosos fariseus, pensássemos que não era necessário pedir perdão, o médico divino não poderia obrar em nós. Sentimos pecadores. O faremos cada vez que recitamos o Pai Nosso, pois ao rezar dizemos, perdoa nossas ofensas. E quanto devemos agradecer que o faça. Quanto agradecimento também devemos sentir pelo sacramento da reconciliação, confissão que pôs ao nosso alcance tão compassivamente, nos diz Santo Agostinho, Jesus Cristo, Deus homem, nos deu o exemplo de humildade para curar-nos do tumor da soberba, já que grande miséria é o homem soberbo, mas maior é a misericórdia de Deus humilde. Digamos ainda que a lição que Jesus dá aos fariseus é exemplar. Também para nós, não podemos nos afastar de nós, os pecadores. O Senhor quer que nos amemos com Ele, como Ele nos amou. E devemos sentir grande gozo, quando possamos levar um ovelha errante ao redio, ou recobrar uma moeda perdida. Ao proferir a parábola da ovelha perdida, Jesus diz para os seus ouvintes, que um pastor, ao contar ao seu rebanho, ainda no deserto, verificou que estava faltando uma ovelha, e sui cem. O homem tinha cem ovelhas, mas acabando de contar-lhes, tinha somente noventa e nove. Ele não tinha mais uma centena de ovelhas, porque lhe faltava uma. Aquele homem se orgulhava de suas centenas de ovelhas. Ele tinha intimidade com o seu rebanho. Ele o conhecia. Tinha o cuidado de contá-las sempre que as remanejava, para se certificar que suas cem ovelhas estavam presentes. Mas, quando verificou que lhe faltava uma, ficou desesperado. E, ansiosamente, saindo depressa, foi em busca daquela que se havia perdido. Jesus diz que ele achou e colocou-a sobre os seus ombros. Se encheu de júbilo, de alegria, de regozijo, porque a sua ovelha, que estava perdida, foi achada. Ao chegar em casa, este homem faz uma festa. Convida seus amigos e vizinhos para, juntos, se alegrarem, porque a sua ovelha foi achada. Ele tinha noventa e nove ovelhas e faltava somente uma. Uma ovelha não devia significar tanto para o fazendeiro, porque ele tinha ainda noventa e nove. Mas não era assim que ele pensava. Ele pensava que o seu rebanho só estaria completo, mas sem ovelhas. E ele era importante. Ela era muito importante. Ambos provocavam a comunhão. Ficou pensando nesta parábola que se esta ovelha perdida for um de nós. A alegria de Deus em lutar, em ir atrás, em esperar, em confiar. Diferente da nossa conta, poderíamos até não dar nem conta de tudo isso. E, na verdade, Deus lembra, insiste e vai atrás. Deus abençoe a todos. Correio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio, valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Correio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico.